Faça essa receita e você vai se surpreender com o sabor e o quanto é fácil de fazer. Vamos começar cortando dois tomates em grandes rodelas, dessa forma aqui. Pegue um copo nesse formato aqui e vamos tirar essa parte do meio do tomate, deixando somente as bordas. Faça isso com todas as rodelas de tomate. Se você está gostando da nossa receita não esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, inscreva-se no canal e sigam nossa página nas redes sociais. Temos vídeos novos todos os dias. Quando finalizar vamos reservar. A outra parte do tomate não descarte, vamos aproveitar e usar. Corte em pequenos pedaços, assim. Olha só como que ficou, reserve. Em outro recipiente vamos colocar dois ovos. Acrescente um pouco de sal a gosto. Em seguida uma colher de sopa com 20 gramas de farinha de trigo. Acrescente nosso tomate picado. Em seguida salsinha e cebolinha a gosto. Coloque também 30 gramas de queijo parmesão fresco. Vamos misturar tudo muito bem, com auxílio de um garfo. Tudo bem misturado, vamos reservar. Em uma panela já aquecida vamos colocar 12 gramas de manteiga. Aguarde derreter. Coloque as rodelas de tomate. Vamos colocar a nossa misturinha de ovo e colocar no meio das rodelas de tomate, assim. Quando finalizar tampe e aguarde fritar tudo muito bem. Tudo pronto por aqui olha só como que ficou. É uma receita fácil e rápido de fazer que vai matar a sua fome, uma refeição leve para o seu dia. Podem fazer que fica uma delícia. Eu faço de vez em quando em casa e todos adoram. Enfim espero que tenham gostado. Um beijo a todos e tchau.